Eu já vou ver, eu já vou ver Ele é o único peixe que fala... Já vamos ao NPC não, já vamos ao NPC não Isto é no Brasil, 100% Como é que eu adivinhei? Vai cair Bom, bom portão bro, portão... Oi? Ele vomitou e riu-se mano Olha aí Olha aí Dog Ai pa... Oh mano, isto é para alguém que é surdo mas não cego ou caralho bro Chega lá um gajo e faz-te uma fundança mano Você tem 4? 4? 4 Mano, ele confundiu, ele viu 4 fotografias de ecografia e pensava que eram 4 Ele largou Dá rende bula ao cão É um carro voador É um carro voador Hey Diana, certo? Ok E você vai para o aeroporto WTF mano? Que isto é uma merda bro? Que isto é uma merda bro? O homem tem um... Mano, é que ele não... É padman, é que ele há o que bro? É um lag padman 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 O hã... Literalmente, isto pode ser a entrada da casa de banho, ok? Isto pode ser a entrada, ok, calma. Isto é a entrada, mano. É a entrada. Roubou-lhe o pão. Mas o hambúrguer ficou lá. Estão a ver, chato? É sempre o leite depois dos cereais, mano. Se vocês me dizem que o leite vem antes dos cereais, vocês têm doenças, mano. Eu já vos expliquei porquê, mano. Porque vocês, se fizerem os cereais primeiro, pensem comigo. Dá para pôr mais cereais na taça. Se fizerem o leite, já não dá para pôr tanto cereal, mano. Leite primeiro. Não. A não ser que vocês aqueçam a puta do leite. E se fizerem isso, vocês têm um leite. Não há, mano. Aquecer o leite é horrível, bro. Ok, vocês gostam de leite quente? Eu tenho. Podem beber do meu. Leite. Eu tenho o leite. Yo, porque as empresas de thrift tem as coisas mais randões? Como, o que é isso, mano? Quem vai comprar isso? Mano, Isaac, você tem... Se quiseres mais cereais, depois tiras o leite e depois voltas a meter. Exatamente, bro. É isso mesmo. Bebes o leite. Não. Come look at this, mano. Tens razão. Isso é um bom argumento. Agora f***edeste-me. Yo, o homem tem o slide S, bro. S Slider 3000. Mano, quer jogar futebol comigo? Vai lá, vai lá, vá. Vai lá, vai lá, vá. Não vale, vá lá, vá lá. Olha tia, vá lá. Ele foi mesmo dormir. Ele foi dormir. Oh, mano. Ei, que gostou? Ignore o meu riso. Hey, guys, jump to the ice skate. Watch him. He's really good. Ok, ready? Ok, ready. Go. Go, Jeff! What? Well, he's in the game. FNAF 3. Oh, 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 oh. Hiroya. I'm so excited. Fiquei... 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 Ai, caralho, até fiquei sem respirar, mano. Foda-se. Fiquei... Fiquei sustado. Buttfingerer. Ohhhhhhh! Yes! Yes, bro. O meu doce preferido, mano. O meu doce preferido, bro. O metedor de dedos no cu, mano. Buttfingerer, bro. Oh, por favor. The design is very human. The wearing on the foot is also very beautiful. And after wearing them, we can run as fast as a horse. And when there is danger, we can kick away the bad guys like a horse. Very easy to use. I have plans that I cannot share with you right now. Because the haters will satisfy me right now. I have plans that I cannot share with you right now. What? The haters will satisfy me right now. Dude, can I have some ketchup? Oh, here you go. Nah. Ma, they're following me, ma. They're following me. No, they're following you. No, they're following you. It's the box. The box. I found a contact with criminal connections. Took him with his leg, bro. Have you been able to get the beverage machine to work your... Oh dear. Interesting. Nice. Sorry, I'm leaving now. 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 Oh my sweet princess. Eu não sei porque você não respondeu, mas o papo está começando a ficar nervoso. Começam no Discord agora! Eu quero muito fazer isto. Pedir direções às pessoas. Desculpe, sabe onde é que fica o cinema? Disseram que dava a voltar à rotunda e fazia... Eu quero muito fazer isto. Eu posso encontrar o outro bing-ging-ging. O outro bing-ging-ging. O outro bing-ging-ging. O outro bing-ging-ging-ging. Você é um gato maluco, mano. Hey, yo, Marco. Olá, Marco. Como está? Mira, Marco. Caralho, foda-se. Está muito alto. Parece o Jim Carrey, mano. É o Rinch. Como é que é monstro? Como é que é fã? É o Cronk. Mano, mas este gajo só tira piaçabas... É um piaçaba, não é? É um desentupidor para os logotipos das... Não conseguiu mesmo. Pôs lá a merda de desentupidor. Caralho. 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 Vai logo direto do fãs. Eu sou o Steven. Este é o meu 8º drink da noite. Oitava. O que é que eu acho que ele vai ser outra pessoa no final? Steven? Ah, Steven. Por favor, não! Que cama é esta? Isto está tudo mijado, bro. Está tudo fodido. Mas não é que o cão está, mano. Tivemos um bom dia hoje. E agora você vai arruinar. Toda noite. Você não sabe, mas toda noite. Estou dormindo por causa de você. Que é que eu acho que ele é do Alabama? Você está constantemente de bullying. Estou cansado disso. Estou cansado disso. Estou cansado disso. Eu vou começar a dormir na sala de living room. E deixar você aqui por você. Estou cansado disso. Ai, mano. Quem é que dorme ali, bro? Huuuuh. Que é isto? Hã? What? Não estou a perceber, mano. Isto é suposto de ter música. E agora eu estou a dar uma... Que vai fazer, mano? Vai levar a foto da pessoa, mano. O quê? Ele vai levar a foto da pessoa. Com ele. Hã? Vai lhe oferecer. Era bem bonito, mano. Se oferecesse, bro. Rápido. Ok. Eu sei que isso parece muito louco. Mas eu posso explicar isso. Eu posso explicar isso. O que é que você está vestindo? Isto não é o gangue dos tubarões, mano. Eu posso pescar. Isso é um OnlyFans? Sim. Isso é tipo 2 milhões de pessoas a assistir. Kardashian. Eu gosto. Olha só. 룸 em pelos hemoros! Não, não, não. Ei. Não, não. Olha só. Você tem-a em aっ de lado, mano. Ai o que é que é isso, mano? Que caeteira man Que caeteira man O vídeo do like O vídeo do like man Ai que caralho Foi-te ignorado de surgir? Aí é o desculpa, mano, calma, o que é isto? Foi uma boa também, mas foi para o mall e foi uma boa, então eu vou dar uma 100% e então foi uma boa. Twitch Prime! WTF, mano? Boas noites. WTF, faz like, obrigado pelos 3 meses, mano, boas noites, mano, como é que nós estamos? Um cão, um cão. Era o antes sem cabelo? Era eu? Vocês acharam que eu sou este, mano? What? Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com ele.